E aí E aí E aí Só para que sai E aí E aí E aí Para essa B, a azul B não cara, você tocou o respaldo para carada No fundo aí Oh, o B não é fácil B só tem um caboclo Ah o cara lá pediu pausa já Já estão... Sim, tem bot Não, porque um deles desconectou para ligar o rádio Já tem bot Não, não tem bot não. Lá é só uma coisa Viu? Voltou Guys, go middle Vamos, mano Como você vai? Ok, tudo bem Ok Take my ball Desfudei, pô É fundo, cara, tá com respawn fundo Fundo Não tem ninguém com respawn pra B, cara Fundo varanda, fundo varanda É, então, fundo é melhor Oh, percepção Na A se concentra três caras Na B vai ter um na B e um no meio Não Não, 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 não Mantar, compra a colete aí, Mantar Não, meu amigo Compre a colete aí, eu me dou a tecnologia Aí Fica de miserinha não, velho Compre o negócio aí Cara, vocês vão jogar contra a USP, cara Vão tomar na cabeça, vai morrer? Let's go We have arrived Flashback Flashback Tem nerio Tem dois aí Tudo chegado, tudo chegado Tem player Corre Corre Possibly Isso aí Nem precise fazer nada Eu estou entrando em saber aqui, vem Nem sabe Então vai lá então, vai lá. Vai ter que matar, cara. O bomba foi lá, vamos lá, né? O fogo tá rushando aqui também. Eu acho que tem mais um. Escuro alto, escuro baixo. Subiu escuro alto de novo. Tá meio. Ah, me roubou, hein? Valeu não. Seu que falei tá caro, pô. Aí, pronto, tá vivo, não tá? Tem meio, tem meio de scout. Meu Deus, velho. Nossa, velho, tinha um cara aqui dentro do bunker eu vou matar. Aqui é o Fortress, é o Fortress ali? Caralho, tinha um cara aqui, velho. O cara pegou de costas e não me matou, velho. Caralho, deu mole, nem olhei pra trás. Vanga aí que eu vou entrar nesse fundo aqui e vou comer um cu. Pode ir, pode ir, pode ir. Ah, um 488 ping não vai rolar. Flashback. Pode ir, pode ir. Você mata no lag. Aí, morri no lag também. Rir no lag também. Eita porra. Tem dois B. Puxa fundo aí, tem dois B. Dois fundo. Bato CT, bato CT tem. O cara matou um amigo dele, velho. O cara matou um amigo dele, velho. Ah, varanda, menos 27, varanda. Varanda, varanda. Fundo. Foda Foda, afuano. Foda, afuano. Foda, afuano. Ó, fica muito legal. Eu to aqui na meia Tem fundo ai? Tem O que você ta fazendo ai na parada? Flashback O que eu to fazendo na baranda tentando ajudar o O cara rampa lá, tem rampa Volta pra B aqui cara, matei os dois da B Estou indo então Ah, tem um lagadaço de CT ali Vai tomar no cu Tinha um meio ai Caraca, tinha três dois É normal Eu acho que essa travada é do CS Meu ping ta baixo Tô na travada também Deve estar na B Errei Tá indo, tá indo, tá indo Boa, boa deve estar na B Isso, carrega, carrega Tem um tirão desgraçado Ah, ele pelotou a B Ele pelotou pra cá Defusando Boa GG Caralhos Pokémon Temos que pegar Eu sei Temos que pegar Na base Rapida Vou pegar Vou pegar Nossa, flash aí Foi boa Joguei Falar que ele não estava com a mão no rosto Se está na, não vi Não vi, não vi Não vi, não vi Não, vamos entrar, vamos entrar Passa na barriga dele, eu Eu Molotov bomb Ninguém bomba aqui O cara está CT, o cara está CT Acho que eu vi um bala ali Ah, está na porta, está na porta Subiu o meio Volta para o fundo Varanda Varanda, varanda Alguém vai querer AWP? Deixa só uma Deixa só uma, é melhor Flashback Estou aqui, filho da puta Flowing o Flashback Voltei Fala do céu Tem um rápido Parado da smoke Pega essa Olha lá Olha lá O cara morreu certinho no meio da smoke Tirei sem querer Pode entrar Eu vou a bomba para você, amarelão Não apareceu Colocando um granito Bom, não parece que não tem nada Não apareceu Deve ter Estava a rampa Já morreu Está na B Então vem, vem Vem, vem lá quer dizer Fundo, fundo, fundo Banho aquela Vlanta, vlanta Não tava nada O que é isso? O que é isso? Tem um barbaco? Sim Sim O que é isso? Vamos lá! Cuidado ai, acho que pode ser rush, é pistola, estando de pistola Entrou aqui fundo, acho que entra fundo ai, cuidado ai Ó, todo mundo passa Ta ai, ta ai Calmei, calmei galera, a gente flichei Caralho, na B Caralho, na B Olha esse bunker Olha a carro Bomba foi plantada Caralho Quero Eita porra Perfeito Tomei um tiro da onde? Ah, foi esse desgraçado, enrola Que susto viado Eu também tomei um susto, pô É pra acordar, pô Os caras não só nem smoke ao meio, coitados Os caras morrem dos caras Cade o cara? Nem vi ele, pô Tô espalhado aí Boa, boa, tem flash? Boa Ele tá no alto aqui Não deu Fazer o que? Você viu o cara atirando e passa ali ainda? O cara tá na caixa do meio do bomba Basta acertar Não vi a barra não, não vi da onde veio não Essa merda ele não vara Acabou Acabou Vou sentar na porra do jogo Toma a foto Nossa, bang da GA Eu tô dando um flashback Onde que esse cara tá? Eu tô dando smoke Tava na rampa Carro Vem cá Eu tô dando fire Batei Batei, eu acho Não, não 2 Batei 5, eu matei um 102 Vai tá olhando fundo? Vai tá fundo aí Terroristas ganham Já tem dois AW Já tem dois AW Flashback Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Mano, eu quero levar esse bagulho aqui pro bomba Traz aqui a C4, tá azul? Tem meio Tem meio aí, passou a CT Chega aí azul, chega que a C4 tá aqui azul caralho Tem meio não, tem meio caralho, como é que eu vou chegar aí porra? Vem pelo fundo Atira esse bagulho pra lá Que porra? Que porra? Caralho, vai dar smoke aí caralho Caralho, mano, eu tô sentindo chutando latinha aí porra É, porra, era pra você trazer a porra da C4, você que enrolou Caralho, que pala eu conhece aí? Ai, entrou meio, acho Não, não entrou ainda Caralho, fica ala a faleça aí? Caralho, tá ali? Caralho, tem meio porta nasce Ih, entrou meio aqui Não, não entrou ainda Caralho, tem meio tava a mesma O que é isso? Ah, não entrou a mim. CT, CT. VB, VB se guarda. Falei, Varela. O que é isso? É o motor Fui desco, fui desco Estou ali novi? Estou ali novi? Estou ali novi? Estou ali novi Terroristas venem PAPARO 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 Vamos fazer um barulho Olha o peixão O peixão no meio Não, deu 4x2 Quem jogou essa smoke foi nós? Flashback Acho que foi Estou dando smoke Estou dando flashback Estou cuidando da varanda Tem varanda ali Eita, pegaram forte São fundos Barulho Boa, mataram Acho que vai ter fundo aqui Estou dando a B Tem 2 B, eu acho Estou dando a B aqui, tá doido? Tem um cara subindo aí, tem um cara subindo pra aí, eu acho, eu vi e faço Tá morto já também Ah, te salvei, o cara tá ali, no lado do CT Não, não, tá pouco pra cima, vai lá Vai pra B, vai pra B, morre, né Plantando Ah, pôs no segundo, velho Pescadinha meia agora, hein Nossa, no cara Tá até roxo Eu peguei um carro aqui da árvore Peguei uma rampa agora Tem um meio, tem um meio Caralho, filha da puta, me matou de 12 lá em cima Quem falou que o fundo entrou, só uns filha da puta Tinha um meio, então o fundo Cetei, cetei fundo, pô Baixa aí, forte, atrás, atrás Meu Deus, forte, tá com o meu ouvido Nossa, caralho, cara Tá correndo igual um cachorro atrás dele ali Não ouve, não, velho Eu tô ouvindo nas costas, pô Counterterrorism, de conversa Vim Próximo builda pré-c ‌.: É uma cor que vai entrar a varanda Pela, pê a 1958 Foi o que vai entrar em direção Der arguments realmente, cale Existem pedra 기 tem aí rosto tem 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 ele tá colocando a casa não tá deslocado tá tá na caixa ali ó tá na caixa a fila da puta e aí a minha estratégia de a humana é esperto agora Se entrar, recua, vou ficar no carro aqui. Entrou o B. Essa é o B. B. Recua, 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 tira a cara, tira a cara. Temos mais vontade, velho. Sim, x4. Cheguei lá dentro, hein. Só espera, espera o smoke, espera o smoke. Olha o coxinha 1, hein. Caralho, pega a puta, escuro logo. Tira, entra, entra. Caralho, caralho. Valeu, matou na faca, você já tem dinheiro. Valeu, Bruno, você matou na faca, pô. É, não, tô tranquilo. Ganhou um mole. Força, pode forçar, time. O time deles é fraquinho. Colei de pistola e já era. Fundo. Fundo. B tá limpo. Cara, cheguei, cheguei. Ai, caralho. Nossa, isso aqui. Pega pé na varanda aqui, pega pé na varanda. Vai. Vai. Tem uns par lá no... Dá essa, dá aqui essa porra aqui, azul. Amarelo. Dá aqui, amarelo. Dá aqui pra mim do seu lado. Você deixa... Recuarem. Vai pra B, roxo. Boa, tem arma aqui? Boa. Tô miadão. Oito de vida. Fica os seis aí que eu vou pra B. Calma, 30 segundos. Segura B aí, segura A. Eu não tô na B. Tô no escuro. Só se ele entrar pelo meio. Se ele entrar no meio, ele pula na B. Varanda, varanda. Vai pular meio. Pulou meio. Pulou meio? Pulou. Um foi escurubar. Ó, velho vai B, velho. Calma, calma. Tira a cara, acho que não dá tempo, não. Se ele não passou, não dá não. Não dá não. Boa, boa. Ô, Chico. Os caras feiram com esse E-4. Encheu na bunda. Só fode. É só um tirinho pra ele ficar esperto. É, o time dos esqueletos tá indo pro caixão. Meita aí. Meita aí. Tá meia aqui. Tá meia aqui. Tá meia aqui. Tô cuidando. Tá meia, tá meia. Desce meia aqui, porra. Caralho, quem que me acertou, porra? Pegaram bolicos. Porra, vieram pelas costas nós. O cara dando tiro na porta, não entendi nada. Cenebrei. Nossa, velho. Se você não mata, velho. Aqui não, filho. Aqui é 4K, 27 barra 7, moleque. Aqui não perde, não. Esse foi engraçado. Não, mano. É quase que eu pinei pro cara mesmo. Você penei, penei pro olho. Não, tá lembrando. Não sei se vai pra 90, doido. Quase que foi pro papo. Pra 90, esse papo de... Seu cara não sobreviver do P9. Esse cara não sobreviver de porra nenhuma, então, velho. Para de esmocar, hein. Vamos aqui, vamos aqui. Tô barando danada. Tem bateria, tem bateria. Ô, louco! Menos 66, velho. Opa, eu acho que eu voguei em fogo pra B, hein. B clear. Opa, tem o fogo TR lá, hein. Chegaram ali. Atra junto, atra junto, atra junto. Caralho. Vocês foram junto, hein. Aham. Pode ter varanda, hein, cara. Eu não vejo nada, hein. Escuro baixo, escuro baixo. Escuro, escuro baixo. Varanda. F***. Tô atingindo... Caralho, voa. Eu, hein? Que, que, que? Tá doido. F***. Smoke, foi sua, roxo? Sim, sim, foi minha. Fica lá, fica lá, fica lá na B, fica lá na B Não Avança a varanda, avança a varanda Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui Ato rampa, ato rampa O cara saiu com a C4 na smoke, velho O cara saiu com a C4 na smoke, velho Puta que pariu Que engraçado, o cara saiu com a C4 ali na smoke e vai matar o maluco Fundo Fundo Tava mirado dos 3 Não tem tempo, tudo fundo, tudo fundo Fundo e varanda, acho Ou tudo fundo Caiu o smoke na varanda Meio, meio, meio Achou direito Porra, tava cuidando os curos até agora, meio, pirei a cara Vou fazer o A aqui Faz o A, faz o A agora Bom, meio, meio é mais gostoso Meio é mais gostoso Não, vou desmocar lá em cima, deixa eu desmocar Só espera a smoke, só espera a smoke Entra na smoke deles aqui já Corrinho Isso aí, eu tomo um Red de K de AK Entra aí, pô, vai todo mundo Sabe o que é isso pro baixo, laranja? Meu Deus, laranja Eles vão plantar, vão ganhar dinheiro Vai logo É, não sei o que vai É, não sei o que vai Só tem sempre um cocheiro Let's get this done Point smoke Flashbang Fire in the hole Foi fire O B tá limpo Olha a laranja Olha a varanda Olho, olha a varanda Tô olhando Ele só tem C6 Se eu rodar f... Pra onde que esse foi da f... que matou? Você ta aí, forte Se tá bem na frente eu já tô, virando Preparado Varanda cheia, varanda cheia Caralho C4, C4 Puta, pegou C4, tá no cantinho da varanda Mano, ele tá no fundo aqui Não tem ninguém olhando pra você varanda Eu preciso pescar esse cara aqui Nossa, eu não vi, tá na varanda Tomei no cu Não fiquei mirando o cara do fundo Ah, eu não vou na B não, eu vou no fundo agora Teco, teco, os caras Mas vocês tão rushando, cara? Não, não rushei não, tava no cima do lado Deslocaram o varanda Pra base TR, isso aí, ó Não Não, o Fortress Tem fundo Tem fundo Tem alguém caminhando aqui no fundo Calma, não dá cara não Tem teco teco, time Varanda, varanda, varanda Cheia em varanda Tem um aqui no fundo Tem um aqui no fundo Toma fugir alto, velho Nem vi Indo bem, indo bem, esse quadro Indo bem, esse quadro Nice Lá, espaço Boa Pega outra arma Caio, caio Paração Boa time Ae porra, o pei paga Caralho É caralho, é com o pei estrela Caralho